Então vamos ao item de número 38, processo número 48500-00-3200-2013-32 Solicitação de providência cautelar de interesse da usina termoelétrica Porto do Itaqui, geração de energia SA com vistas a suspender eventuais penalidades referentes à subcláusula número 6.2.1 dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado firmado no âmbito do leilão número 1 de 2007 Relatou o diretor André Pepan da Nóbrega e para este item há pedido de sustentação oral Em 17 de julho de 2013, a Porto do Itaqui Geração de Energia SA Porto Itaqui requereu a concessão de medida cautelar com vistas a suspender a sistemática de apuração das indisponibilidades da usina termoelétrica OTA Porto Itaqui, adotada pela CCE a qual lhe atribui exposição financeira no mercado de curto prazo se a indisponibilidade da usina, apurada em base horária, ultrapassar o índice de indisponibilidade TIFP utilizados nos cálculos de sua garantia física A requerente argumentou que o atual mecanismo de apuração das indisponibilidades da central geradora contratada por disponibilidade, não está sendo executado em conformidade com o disposto na subclausia 6.2.1 dos CCARs o que lhe tem causado disposição financeira no mercado de curto prazo representando excessivo e indevido gravame estimado até o momento de R$ 67 milhões aproximadamente Justificou a necessidade da medida cautelar em razão da demora da superintendência de estudo de mercado e de regulação de serviços de geração em se manifestarem sobre o pedido protocolizado em 9 de abril de 2013 relativo ao mesmo tema Pela nota técnica número 107 de 6 de agosto Nota técnica conjunta sem SRG As superintendências examinaram o pleito e opinaram pelo seu indeferimento É o relatório A sustentação oral será feita pelo senhor Guilherme Bajo representante da Porto do Itaqui Geração de Energia S.A. Só fazer uma observação que a gente não está enfrentando um mérito aqui nesse momento Apenas análise do pedido de cautelar Bom, boa noite senhores diretores O tema que eu pretendo discorrer nos 10 minutos Que a gente Da sustentação oral Como disse o diretor relator Se refere exclusivamente aos pedidos Ao pedido cautelar Ao pedido de poder geral de cautela Entretanto Para que a gente examine esse pedido cautelar A gente tem que fazer Examinar aqueles dois requisitos Que os senhores conhecem O primeiro é o indício do bom direito A fumaça do bom direito Fumos boniuri E o segundo é o risco Da demora Como bem relatado pelo diretor relator E nesse contexto nós vamos ter que Ao menos tangenciar alguns aspectos do mérito Porque os senhores verão ao longo dessa exposição Que o que está em discussão É uma cláusula contratual Um dispositivo contratual Mais precisamente o item 6.2.1 Do CCAR por disponibilidade E que contém Esse dispositivo contém Eu diria uma das questões mais relevantes Do contrato por disponibilidade Que é A separação Das responsabilidades do comprador e do vendedor Quanto a exposição ao mercado de curto prazo Em caso de indisponibilidade da usina Indisponibilidade É aquela não geração A geração abaixo do que foi despachado pelo ONS Então esse é o nosso tema Dessa exposição Antes de entrar Especificamente nos requisitos Do pedido cautelar Eu peço licença aos senhores Para contar a história E explicar Apesar do excelente relatório Já feito pelo diretor relator Mas explicar Por que nós estamos aqui Nesse momento A partir da entrada em operação da usina Que ocorreu em 2 de fevereiro de 2012 2013 Desculpe A data está equivocada ali Se verificou Que a unidade geradora Não estava atendendo Aquele despacho Determinado pelo operador nacional do sistema É o período que Tecnicamente No jargão dos técnicos do setor Se costuma falar de curva da banheira É o período em que a usina Quando ela começa a operar Eles começam a identificar Os técnicos Começam a identificar Situações Daquela usina Que eles corrigem E aí vem logo em seguida Um novo problema Corrigem e vem um novo problema Por isso a curva da banheira À medida que o tempo passa A usina estabiliza E passa a atender Integralmente A sua O despacho Do operador Ou fora da ordem de mérito Nesse caso Despacho Por ordem de mérito Até porque o CVU Dessa usina Importante destacar É um CVU muito baixo E O problema que nós estamos tratando aqui Antecipando É um problema que atinge usinas Com CVU Baixo Especialmente no nosso caso O que aconteceu então Identificado que a usina Não estava performando Aquilo que era esperado dela Por conta da Curva da banheira O empreendedor entendeu Que haveria uma exposição Ao mercado de curto prazo Sim Porque Como vocês podem ver Na cláusula 6.2.1 Existe uma Clara distinção Entre aquilo que é Exposição ao curto prazo Do comprador Que é a regra geral E as exposições ao curto prazo Do vendedor E eu peço A licença dos senhores Para destacar Aquilo que está destacado no texto Que é As exposições As financeiras No mercado de curto prazo Junto a CCE Serão assumidas pelo comprador Como regra geral A exceção daquelas Motivadas Por verificação De indisponibilidade Superior A utilizada No cálculo Da garantia física Das usinas O que isso quer dizer Senhoras Nosso entendimento É que Eu só posso Assumir exposição No mercado de curto prazo Depois Que eu tiver Um índice De indisponibilidade Superior Aquele que foi utilizado No cálculo Da garantia física No caso específico Da usina de Porto Itaqui Esse índice De indisponibilidade Conhecido como TEIFIP Os dois somados Para a usina Representam 5% Isso Significa que 5% Da garantia física Da usina Não foi dada Ao empreendedor Porque ele mesmo Disse Reconheceu Declarou Ao poder concedente Que 5% Do tempo Ele não estaria Disponível E essa cláusula Senhores Ela Representa Exatamente Essa situação Que o empreendedor 5% Do tempo Não Estará Obrigado A entregar Energia elétrica Bom Por que Que nós estamos Aqui então Porque Apesar de nós Termos esse Entendimento De que nós Não devemos Atender A essa exposição Ao mercado De curto prazo Nós entendemos Que a periodicidade Que deve ser levada Em conta Para apurar Essa indisponibilidade É aquela Que foi utilizada Para o cálculo Da garantia física Que é 60 meses A resolução 169 Vigente Desde 2005 Estabelece Que o prazo Para cálculo Da definição De indisponibilidade E redução Da garantia física No caso Da 169 Leva o tempo Considera A janela móvel De 60 meses A medida que o tempo Vai passando Eu posso Eu tenho a possibilidade Se eu estiver Performando Acima do que eu imaginei Acima do que eu declarei Eu tenho a possibilidade De retomar Minha garantia física Isso infelizmente Não acontece Com o que está Sendo praticado Pela CCE A partir Da interpretação Dessa cláusula Então Qual é o nosso problema Objetivamente Senhores Nós tomamos Conhecimento A partir Do recebimento De uma receita Inferior A que era esperada E essa receita Bastante inferior Muito inferior Houve discussões Com a CCE E a CCE Explicou Não Nós estamos Fazendo o seguinte Nós estamos Considerando os índices De TFP Lembrando Os índices De TFP Aqui foram Utilizados Por cálculo Da garantia física Levando em conta 60 meses Nós estamos Considerando os índices De TFP Apenas No hora A hora Ou seja Aquilo que eu Declarei Estatisticamente Levando em conta Uma periodicidade De 60 meses Está sendo utilizado No hora A hora Isso Nos leva A situação Real Que Anula O meu direito De 5% Do tempo Estar fora Não precisar Entregar energia elétrica É isso Que está acontecendo Objetivamente Falando Há uma discussão Há uma Uma tentativa Eu Nós tomamos Conhecimento Da nota técnica 107 Mencionada Pelo diretor Relator Que ele As áreas Entendem Fazem um exame São 23 páginas De nota técnica Fazem um exame De conveniência E oportunidade Como se Fosse Uma decisão Nova Que a agência Pudesse tomar Nesse momento De que Haveria uma nova Repartição de risco Quanto à exposição Ao mercado de curto prazo O que nós entendemos Dessa Dessa nota técnica É que ela não Enfrenta A questão mais relevante A qual eu até Tomo a liberdade De retomar Que é o dispositivo Da cláusula Do contrato Essa cláusula Com todo respeito Ela não Não há chance Nosso entendimento De uma interpretação Diversa Interpretação diversa Como a que vem sendo Aplicada No caso concreto Interpretação Essa que está sendo Aplicada Sem uma resolução Esse tema Nunca passou Pela diretoria Sem um despacho Sem uma regra De comercialização Sem um procedimento De comercialização Está sendo aplicada A partir de um ofício Dado pela SEM Em 2008 Ofício esse Que sequer se aplica Os contratos Que nós estamos Nos referindo Que são os contratos Do leilão A menos 5 De 2007 São Essa cláusula Ela Esse entendimento Que vai Estar sendo aplicado Pela CCE E pela E pela Com base nesse ofício Ele Ao final e ao cabo Reconhece Ou No caso Nega O direito A Eu programar As minhas As minhas Manutenção E ter ainda A chance De sair Do sistema Por situações Extraordinárias Sem que Disso Decorra A minha responsabilidade Para o mercado De curto prazo A gente Fez uma analogia Esse A um direito De não entregar 5% E esse direito Está sendo Cumprido Exercido A cada hora Então por hora Eu fico dispensado De entregar Um determinado volume De energia elétrica Em termos de tempo Isso representa Aproximadamente 3 minutos Por hora Que eu estou Dispensado De entregar Energia elétrica Dito Mais Até Chamando a atenção Para a intensidade Do problema Você podia concluir Por favor Que estamos aqui Pois não Diretor Só para Destacar a intensidade Do problema Isso significa Fazendo uma analogia Com o direito Do trabalho Do servidor É que se eu pegasse 30 dias de férias De um servidor Ou de um empregado E dissesse para ele O seguinte O senhor vai gozar As suas férias Agora Por hora Então ao invés De trabalhar 60 minutos O senhor vai trabalhar 45, 50 Nos 10 minutos Que sobram O senhor goza As suas férias O senhor viaja O senhor Faça tudo o que o senhor quiser Porque é esse O tempo que o senhor tem Para tirar as suas férias Eu desculpa É um tema Muito complexo O 10 minutos Não foi possível Eu apresentar Todas as questões Eu procurei Tentar expor aqui Rapidamente Só Muito rapidamente Só para explicar O perigo da demora É que nós já temos Como disse bem o diretor Um prejuízo concreto De 65 milhões E nós estamos agora Na iminência De ter que pagar Mais 2 milhões e 500 Só pelo mês de julho E sucessivamente Até que nós tenhamos Uma decisão De mérito Dessa diretoria Dia 20 De 8 Dia 30 De 8 E 10 de 9 Eu peço desculpas Por ter passado Do tempo Mas agradeço A atenção dos senhores E enfim Muito obrigado Procuradoria Esse caso aqui Mostra que tem Questões jurídicas Até desafiadoras Só que Acredito que O momento mais Adequado Para se apreciar Essa questão Essa questão Naturalmente Será Do julgamento Do mérito Até por isso Procuradoria Não foi Ouvida Para opinar Em relação A concessão De medida cautelar E essencialmente A matéria Que encontra-se Na esfera De competência De competência Da diretoria Que tem Incumbido O exercício Do poder Geral De cautela Cujos limites Efetivamente Os contornos São A avaliação Da fumaça Do bom direito E do perigo Da demora Então Essencialmente São esses Os contornos Que nesse momento Tem que ser Observados Pela diretoria Ao apreciar Esse pedido Senhores diretores Diante da Sustentação oral Vou fazer Uma mera Constatação Aqui Só lembrando Que não estou Apreciando o mérito Nesse momento Apenas ao cautelar E aqui Eu peço Vênia Que ao Doutor Bágio Que fez a sustentação Oral Mas Eu tenho que fazer Uma correção Aqui no caminhar Dos fatos Pelo menos É a compressão Que tive Para fazer Esse juízo De cautelar As regras Que vêm Sendo praticadas Hoje pela CCE Elas vêm Sendo praticadas Nos contratos De disponibilidade Que começaram A fazer efeito Na CCE Desde 1º de janeiro De 2008 Oriunda Dos leilões De 2006 E essas regras Elas não estão Sustentadas Num ofício Exarado Pela A CEM Elas estão Sustentadas Na resolução 293 De 2007 Que aprova As regras De 2008 Então Ela informa Esse procedimento Que vem sendo Praticado Pela CCE E como Esses contratos De disponibilidade Vêm sendo Contabilizados Desde 1º de janeiro De 2008 Ele vem sendo Feito Dessa forma Desde 1º de janeiro De 2008 Até a data atual Para todas as usinas E a primeira usina Que sofreu efeito Nessa forma De contabilização Foram as usinas Do leilão De 2006 Se eu não me engano Até uma do grupo MPX Correto Fred É a Enguia Exato A Enguia Que já está sofrendo Esse tipo De atuação Bom Se está correto Ou não está Nós vamos ter oportunidade De apreciar No detalhe Quando da Da apreciação Do mérito Mas tendo em vista Que essas regras Estão aprovadas Com a resolução 293 De 2007 Vem sendo praticadas Dessa maneira Desde quando começou A ter eficácia Que foi de 1º de janeiro De 2008 Só fazendo Essa correção Então a gente tem Um subsídio Regulatório Robusto Agora tem que avaliar Para o caso Concreto Se de fato Ele está ferindo Algum direito E aí avaliar Também A consistência Se estamos fazendo De maneira adequada Ou em ser de aprimoramento Só foi feita Essa contextualização Passo a leitura Da fundamentação Para a concessão De medida cautelar É necessário Que seja preenchido Dois requisitos Conforme foi dito Aqui da sustentação oral O primeiro Diz respeito A possibilidade De o autor Ter a sua pretensão Tutelada pelo direito material E o segundo Refere-se ao Prejuízo de incerto Difícil reparação Quanto a fumaça Do bom direito Para a concessão Da tutela de urgência Serão exigidos elementos Que evidenciem A plausibilidade Do direito pleiteado Nessa análise Perfutória No entanto Não se verifica Tal plausibilidade Considerando a nota técnica 107-2003 Conjunta da SEM-SRG Que assinalou A apuração Do ressarcimento Deve se dar De forma horária Pois as exposições Financeiras No mercado De curto prazo Junto a CCE Tal qual o texto Do CCAR São apuradas Por períodos De comercialização Hora a hora E segundo Que as regras De comercialização Espelham As disposições Do CCAR E no caso Aqui as regras Seriam aquelas Aprovadas Pela resolução 293 de 2007 Ressalta-se Que a sistemática Praticada pela CCE Na qual se insurde A recorrente Foi deliberada Pela diretoria Colegiada Da ANEL Em 7 de dezembro 2007 Com base Nos subsídios Trazidos No bojo Da audiência Pública 37 2007 Tendo sido Decidida A matéria Em regular Processo Administrativo Sendo fruto Até de audiência Pública Culminando Com a edição Da resolução Normativa 293 de 2007 Que aprovou A versão 2008 Das regras De comercialização De energia elétrica Ausente A fumaça Do bom direito Desnecessário Se falar No perigo Da demora Nada obstante Não se identifica Qual seria O prejuízo A interessada Em aguardar A deliberação Do mérito Do requerimento E já adianto Que pretendo Fazer isso Logo Haja vista Que o debate Nos autos Cinge-se A forma De apuração Da indisponibilidade Da usina Com consequente Reflexo No cálculo Das exposições Financeiras Devidas Pela interessada No mercado De curto prazo Não se pode Ouvidar Que as exposições Financeiras Do mercado De curto prazo Em desfavor Da interessada Serão recontabilizadas Caso a diretoria Venha reconhecer O mérito Do requerimento O que demonstra A reversibilidade Da situação Quanto ao exame Do mérito Observa-se Que a controvérsia Suscitada Requer Escrutínio jurídico Pormenorizado Até diante Da constatação Aqui do procurador E isso ainda não ocorreu O motivo pelo qual A matéria Será oportunamente Trazida aqui Para o colegiado Nesse sentido Senhores diretores Diante dessa análise Das considerações Apresentadas no processo 48500003202203 Dito 21 Voto por não conceder A medida cautelar Aquerida Pela Porto do Itaqui Em face da sistemática De apuração De indisponibilidade Central geradora Termoelétrica Porto do Itaqui Para efeito De cálculo Das exposições Financeiras No mercado De curto prazo Eu voto Tem uma discussão Eu tenho algumas Questões Mas Eu vou falar Só uma dela Mas é associada Ao mérito Eu tinha uma dúvida Quanto a Mas eu Precedendo O que eu tinha Dúvida Se a De fato A regra Tinha sido Aprovada Por uma resolução Mas hoje De manhã Mesmo Eu consultando No processo Eu verifiquei Que tinha sido Assim Tinha sido A resolução Aliás Eu fui Se eu não me engano Eu fui o relator Da norma Se eu não me engano Esse assunto Eu tenho uma boa memória Para essas coisas Sequer foi muito objeto De discussão Nenhuma discussão Sobre isso Mas aprovamos De qualquer forma Aí vem o mérito Acho que se for assim Como foi dito Na sustentação oral Acho que no mérito Não faz muito sentido Porque é como se A empresa Tivesse uma janela móvel Para o cabo De sua garantia física Por exemplo Que são 60 meses Mas a indisponibilidade Que é um elemento Importante para o cabo De sua garantia física Que é o TFIP Fosse apurado De maneira horária E se é apurado Horária Se o PLD for alto E for no momento Que ela sai indisponível Por alguma razão Como por exemplo O início da operação comercial Gasta-se uma fortuna O argumento Da empresa De que participou No leilão Que a regra era 1 E depois mudou Acho que isso Não é bom Porque a regra De comercialização De procedimentos Mudam toda hora Desde que seja aprovada Aqui pela diretoria Da ANEL No entanto Se o efeito É esse Eu acho que poderia Deveria no mínimo Dar uma chance Da empresa alterar Se o TFIP Por exemplo Porque a empresa Eu vou minimizar isso Alterando E isso não está sendo feito Porque o Parece que no caso específico Tudo aconteceu No período De PLD alto Portanto O lastro Foi menor Do que o que deveria E a penalidade É enorme Eu acho que Mas isso é o mérito Lá a Diana Mas por isso Que eu tenho Eu tenho muita dúvida Quanto ao mérito Quanto à validade Da regra Que está em vigor Ninguém pode ter notado Que os PLDs Sempre foram baixos Mas coincidiu De que é uma usina De porte razoável Foi alcançada Por essa regra E acabou tendo que Gastar bastante dinheiro Para recompolar Só por causa De penalidade É de fato É uma exceção Edivaldo O que que ocorre Numa situação De normalidade PLD baixo CVU alto Então essa usina Também ela não é Chamada a despachar Então o fluxo dela Se segue normal No caso específico Da usina Aqui em apreço Nós estamos num momento Em que o PLD está alto O CVU dela é baixo É cento e poucos reais E ela está no início Da operação comercial Que se deu agora Então está no auge Da curva da banheira Então todo o cenário Mais crítico Se verificou Tanto no CVU Tanto no PLD Como também na questão Do início de operação Aplicando-se aí A curva da banheira Fred, você quer? Eu só dou um desconhecimento Doutor Edivaldo Não se trata de lastro Lá não tem o que recompor lastro É penalidade por indisponibilidade É energia apenas Não é lastro O lastro dela permanece Igual A menos que haja Degradação Aí sim Vem a janela De 60 meses Então é pior ainda Fred, porque a empresa Está indisponível Com lastro Não, ela está indisponível Porque ela não gerou O que deveria ter gerado Isso é isso O lastro dela Continua mesmo Eu entendi É pior ainda Não, mas tudo bem Não É, o mérito É E solicitou o diretor-geral também Já que prioriza ele na nossa agenda Sei que está grande a carga Uma técnica aí sobre esse assunto Com as áreas SRG, senha E a diretor dos diretores Vou fazer formalmente o pedido Ah, por favor Tá, não Sem dúvida Faremos Porque de fato Eu acho que dado A relevância Do impacto É urgente Apreciar o mérito aí Como já se Sinalizou o relator Ok Então, em votação Eu acompanho o relator Eu também voto com o relator Proclamo então Que a diretoria decidiu Por não conceder A medida cautelar Requerida pelo Porto de Itaqui Geração de energia SA Enfaça a sistemática Por ação da disponibilidade Central geradora termoelétrica Porto de Itaqui Para efeito de cálculo Das exposições financeiras No mercado de curto prazo Próximo item Próximo item